Eu vou começar com um joguinho de Play 2, é reprodução, é um produto pirata, beleza? Não é original, só funciona no seu Play 2 se ele for desbloqueado. Valor 20 reais o Devil May Cry. Lembrando, Devil May Cry pirata, tá? Ele é reprodução, não funciona, não é original, só funciona se for desbloqueado. Jogos promocionais! São poucas unidades de cada, só tem um! Escreva Skywalker, 50 reais. Lacrado, tá? Battlefield 1, lacrado, 50 reais. Batman, lacrado, 50 reais. Dragon's Dogma, lacrado, 50 reais. Extraction, lacrado, 50 reais. Despertar da Força, lacrado, 50 reais. Tem coisa de tal... Zombie Army, lacrado, 50 reais. Lego City, lacrado, 50 reais. Lego Vilões, lacrado, 50 reais. Scarlet Nexus, lacrado, 50 reais. Sombras da Guerra, lacrado, 50 reais. Rock de Arena, lacrado, 50 reais. Battlefield 20, 42, 50 reais. Recore, 50 reais. More Wind, 50 reais. Need for Speed, o filme, 50 reais. E Squadron, 50 reais. Deus e X, só tem um, 50 reais. PUBG, na caixinha de papelão. É por download esse aqui, tá? Lacrado, 50 reais. NBA 22, 50 reais. Borderland 3, 50 reais. Injustice 2, 50 reais. Devil May Cry 5, 50 reais. Hitman 2, 50 reais. Titanfall 2, 50 reais. Yanten, 50 reais. Salt Park, 50 reais. Gear 5, esse tá dado. Lacrado, 50 reais. Burnout, 50 reais. Imortal, 50 reais. Outro que tá dado. O aberto é 120. O lacrado, 50 reais o Quantum Break. Just Dance 21, 50 reais. Just Dance 20, 50 reais. Just City, 50 reais. Fallen Order, 50 reais. Planta vs. Zumbi, 50 reais. Lego Video Game, 50 reais. Battlefront 2, 50 reais. Batman, 50 reais. E Metal Gear, 50 reais. Aí tem coisa ali, agora a gente vai conferir. Agora, são jogos de Xbox que estavam na prateleira. Aquilo ali tava guardado. Isso aqui tava na prateleira. O que que acontece? Possivelmente, tem jogos aqui que são mais caros do que aquele que eu coloquei na promoção. Se você achou esse mais caro, só ignore e passa. Beleza? The Farmers, 80. Breakdown 3, 100 reais. Gotham Knights, 160. Despertar na Força, 70. Strangers Paradise, 160. FIFA 22 Pro Series, 160. Nem podia. Minecraft Legends, é o novo. 250. MotoGP 23, 360. Maiden 15, 60. FIFA 22 Pro Series, 160. Distraction, 120. Need for Speed, o filme, 80. Need for Speed, Payback, 120. Burnout Paradise, 120. Escreva Horizon 2, 160. Horizon 3, 160. Forza 5, 160. Forza 6, 160. Forza 7, 240. NBA 14, 60. PES 15, 40. PES 17, 40. PES 18, 40. FIFA 15, 40. FIFA 16, 40. FIFA 17, 40. Fallout 4 na lata, 160. Just Dance 20, 40. GTA 5, 120. Guardian Airfare, 90. Bato Borne, 60. Project Cars 2, 160. The Witcher 3, 120. Portal Knights, 80. Agora vem uma renca de Lego e escreva o segundo nome, tá? Worlds, 80. Marvel, 80. Star Wars Despertar, 80. Vilões, 80. Hobbit, 80. Jurassic Park, 80. Batman 3, 80. Batman 3, 80. Ninja Go, 80. Minecraft, 120. Minecraft Dungeon, 120. Phantom Break, falei que o meu usado era 120. Salt Park, 120. Mortal X, 80. Mortal X, 80. Mortal 11, 120. Batman, 60. Rise, 60. Dying Light, 60. Mordor, 60. Phantom Pain, 80. Halo 5, 80. Halo Infinity na lata, 120. Battle Front 1, 60. Battle Front 2, 80. Wolfenstein 1, 80. Wolfenstein 2, 80. Alien Isolation, 160. The Witcher 3, 120. Screen Ride, 60. Watch Dogs, 80. Injustice 2, 80. Sunset Overdrive, 60. Kinect Rivals, 50. Dragon Ball, 120. Involve, 60. Mafia 3, 120. Gears 4, 80. Tomb Raider, 80. Fighter Within, 70. Andromeda, 80. Resident Evil Origins Collection, 120. Breakdown 3, 80. Unity, 120. Origins, 120. Syndicate, 120. Odyssey, 120. Destiny, 60. The Division, 60. Firefly 4, 140. Dead Rising 3, 60. Dead Rising 4. E Kingdom Hearts 3, 120. Eu vou separar aqui, ó, os jogos roxinho. Vocês estão ligados o que é roxinho de 360, né? Eu vou falar bem honesto com vocês, tá? Cuida bem, cuida bem. Cuida bem. Como tá fora de ordem, eu vou bater todos rapidão. Só uma coisa. Todos têm um preço único e nos acessórios, não tô querendo dizer que vai ter Kinect. Black Friday. Mas vai ter Kinect pra caralho. Cuida bem, cuida bem. Chate. Jogos capa roxinha, 20 reais. 20? Cuidado. Cuidado. Agora eu quero 20. Caramba. Marca aí, capa roxinha é 20. Deixa eu olhar. Capa roxinha. É Black Friday. Rapala, 20 conto. É 60, rapala. 20. Kinect Animal, 20. Esportes, 20. É a segunda temporada. Your Shape, 20. Just 17, 20. Disneylandia, 20. Star Wars, 20. Fighters in Cage, 20. Kinect Sports 1, 20. Kids, 14. 20. Vixe, esse não aparece nunca. Deca Sports, 20. Nossa. Fable Journey, 20. Adventure, 20. Ó, Kinect Ultimate, 20. E esse que é 19? Just 19 Nacional, 20. Não, não é, não tem ideia de... Just 18, 20. 17, 20. Dance Central 2, 20. Central 1, 20. Wipe Out na Zona. Tá escrito aqui, ó. Na Zona. Cuidado bem, cuidado bem. Michael Jackson, 20. UFC, 20. UFC, 20. Motion Sports, 20. Esse aqui, vocês vão escrever e vai ter uma pegadinha. Ele pode ser de brinde, beleza? Presta atenção antes de escrever. Joyride. Se escrever o nome da banda, vai de brinde. Nike Training, desculpa. Vocês nunca vão saber, vão conseguir zerar isso aqui, ó. Dance Master, não aparece nunca. Black Eyed Peas, 20. Motion Sports, 20. Greatest Hits, 20. Aqui, ó, tem até o Unicornio. Fantastic Pets, 20. Não pede. Just Dance 4, 20. Just Dance 3, 20. Nunca aparece, ó. Dance Paradise, 20. Dance Central 3, 20. E, ó, esse aqui, irmão. Desculpa. Mas aí tem que manjar dos Paranauê americano e tal. Mano, Counter Dance All Star, 20. E o tio conhece todos, a tia, ó. Vocês não estão preparados pra isso. O Alan Jackson. Cara, pô. Mano, ó. Escuta lá, ó. Carrie Underwood e depois você troca ideia comigo, beleza? Não, essa é novelinha, mano. Essa é Rede Globo, novelinha. Não, essa é novelinha.